Olá pessoal, meu nome é Carlos Paes, sou do canal Carlos Paes na Chácara, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui na Chácara hoje, já faz alguns dias que a gente não grava vídeo, vamos gravar um vídeo hoje, apesar de estar tudo muito seco para cá, já faz alguns dias que não chove, vamos dar uma mostradinha para ver como que está tudo por aqui. O quiabo está bem carregado. Esse coentro é para semente, aí já está pronto para uso já. O canteiro de alface também já está muito bonito. Aqui temos canteiro de cenoura, mas ele está bem novo ainda. Olha pessoal, rabanete, como que está bonito. Muito bonito o rabanete. Rabanetinho tirado na hora. Agora a cenoura, ela está com poucos dias, mas já está começando já a formar. Ela vai mais alguns meses ainda, já está começando a formar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu fiz essas três cercas, a gente plantou, plantou varje, plantamos tomate, outro pé de varje. Aqui tem, tem um chuchu, que já está muito bonito né, já está com um broto grande já. E aí E aí Aqui é pepino, lá é pepino, aqui tem outro pé de chuchu. Aqui, tem um chuchu. Ele já está com brotinho, também, já bem grandinho. Tem um gotejamento nele, e já vai molhando. E esse daqui, já está um pouco maior já, aqui eu plantei dois. aqui temos pepino e tomate, agora aqui a gente tem vários pés de abóboras, tem bastante abóboras, vamos dar uma olhada aqui temos moranga, isso aqui é de outra qualidade essa daqui é mini moranga, não é moranga grande, ela dá bem pequena bem poucas delas, cresce mais do que isso essa daqui é a mini moranga, aqui tem outra toda a mini moranga aí tem uma paulistinha, outra mini moranga, mais mini moranga, tem essa aqui que já está madurando, logo logo está pronta para doce aqui tem uma muito bonita essa aqui também já está começando a madurar tem essas verdes e aqui tem uma moranga que já está madura aqui o galinheiro temos umas galinhas da Embrapa e aqui tem um plantio novo aqui é uma rua de quiabo que está bem bonito e uma de mandioca aqui é o pomar tem o pé de limão rosa o pé de jabuticaba está bem carregado de flores tem bastante frutos está muito carregado esse aqui é o pé de laranja baiana esse ano já deu bastante e agora está com nova florada e aí e aí e aí e aí e aí os pés de manga já está florindo também pessoal se você chegou até aqui assistindo nossos vídeos estiver gostando vai lá deixe seu like ative o sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos nossos ajudando o nosso canal estamos com o pedreiro aqui colocando o piso na casa e aí 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 Vamos lá. Aqui é um pouco do jardim nosso. Aqui é o biodigestor. Aqui é o biodigestor. Aqui é o biodigestor. Aqui é o biodigestor. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deem seu comentário. Deixe seu like. Ative o sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos nossos. E aí E aí E aí E aí E aí